Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é o Pocket Fighter, esse game incrível que foi lançado para diversos consoles e também para os arcades ele é um jogo onde mistura vários personagens de vários jogos da Capcom, de vários jogos de luta da Capcom um jogo só, porém o diferencial é que eles são todos com um aspecto infantil, aquela coisa meio ACD, como é chamado também Super Deformed no Japão, o jogo é bem divertido, é muito bacana, eu me diverti muito com esse game joguei muito na versão do Saturno, também joguei bastante na Casa dos Amigos, na versão do Playstation que é uma versão de respeito, mas vamos combinar que essa versão do Saturno é a melhor do que tem, caseira pois ela também tem suporte, aquele cartuchão, um poderoso cartucho de 4 MB de RAM do Saturno apesar de que ele pode ser jogado sem ele também, e por falar nisso, vamos jogar hoje a versão do Saturno diretamente do console real, como vocês estão vendo aqui vamos lá, vamos conhecer esse game? Caso você não conheça, ou se já conhece, vamos relembrar, vamos lá? Vambora então E está aí a tela de escolha dos personagens, botando para a esquerda, ao lado do Ryu, vocês vão ver que vamos ter o Akuma e a direita aqui, ao lado do Ken, vamos ter o Dan, são muitos personagens divertidos aqui, todos eles são muito bons de jogar cara, eu gosto de todo mundo aqui vamos jogar com a Chun-Li? Não, vamos jogar com a Felicia do Darkstalkers, a famosa Felicia do Darkstalkers o jogo é todo em japonês, essa versão do Saturno só foi lançada no Japão estamos esperando até hoje alguém hackear ela e botar os textos traduzidos mas dá para jogar de boa, não tem nada demais, vamos lá já vamos começar enfrentando a Tabaza essa Tabaza aí, eu conheço ela, do jogo Red Earth aquele jogo é um jogo bem obscuro, da Capcom, foi lançado na placa CPS 3 jogaço cara, que Felicia é legal que ela vai se transformando, aqui tem o lance dos diamantezinhos ali que a gente está pegando ali vocês veem que ela vai fazendo as transformações aqui são 3 botões básicos né, vira o Mega Man ah, cadê, não deu para virar são 3 botões básicos, o A é o Soap, o B é o Chute e o C é o Especial né aqui ó, Pou, manda o Rock Buster ali e a gente vai coletando esses cristalzinhos aí no chão né que faz referência ao game também, aquele jogo de Puzzle né, Puzzle Fighter 2X né olha, caraca, Tabaza é um bicho também cara a gente vai pegando os cristalzinhos para evoluir os golpes ali né, tem uns golpes especiais estão vendo ali, tem níveis né, estão tudo já em nível 2 ali né e inclusive o jogo ensina ali né o jogo vai ensinando ali, ele vai aparecendo ali também qual o comando que está sendo evoluído né, bem legal e agora vamos enfrentar a Leilei né, também chamada de Senko né Senko na versão americana do Darkstalkers né ela é um personagem do Darkstalkers, para quem não conhece Toma vocês estão vendo ali ó cada golpe ali está sendo evoluído aqui ó isso aqui já está no nível 1 hein está no nível 2, é o nível 2, é o primeiro ali é o magia para frente com chute ali ó cara, isso aqui no nível 3 fica bem roubado é bem roubadinho isso aqui ordens especiais é bom que libera muitos cristais já tem golpe aqui e está no máximo ó quanto tempo que pega olha a distância que anda o negócio toma é muito roubado a Felicia já era roubada em Darkstalkers mas aí em Pocket Fighter é muito mais ainda esse jogo ele é bem interessante nessa versão do Saturno porque ela pode ser jogada de 3 formas diferentes nossa Zangief já começa roubando não hein miserável ainda tem esse lance aqui das bombinhas né, que eu tinha esquecido olha o Zangief cara roubando tudo até a última conta vou mandar a Magia nele, a Magia está muito fraca e a Tele reserves tem que evoluir ela primeiro nossa chuva de M hood chefe no Blanka Já está no nível 2, já está um pouquinho roubado já, mas quando chega no nível 3, mano, pegou, mano. Agora, vai fazer o que? Vem roubar! Vem roubar! Ah, esse botão aqui que eu não posso fazer, porque eu jogo todos os meus cristais, é o botão inútil. Pega, olha o especial dela. Eu gosto desse aqui. Vai lá, pega ele. Pega, Totó. Pega, Totó. Deu para ganhar de perfeito ainda. O jogo é bem de boa, ele é bem tranquilinho de jogar, bem facinho. Eu estava falando e nem terminei, né? Esse jogo dá para jogar de 3 formas diferentes. Quais são? Dá para jogar sem o cartucho de expansão de memória RAM, onde vai ter uma versão aqui, vai ficar com os gráficos. O gráfico eu digo sem animação, né? A animação dos personagens vai ficar similar à versão do Playstation, do Pocket Fighter. Com cortezinhos, né? Mas, cara, dá para jogar de boa, sem problema nenhum. Se você não ligar para isso, né? E dá para jogar também com o cartucho de 1 Mega, aquele da SNK, né? Do jogo da SNK. Que vai melhorar um pouco a animação. E dá para jogar também com o cartucho de 4 Mega, que é a forma como a gente está jogando aqui, né? Que aí fica realmente com a animação do arcade mesmo, né? Em todos os quadros de animação do arcade. Eu quero morrer igual ao Mega Man, explodindo e indo embora para todo o que é lado. Ah, desgraçado. Nossa. O especial do helicóptero dele, cara. Fazendo até a dança da chuva ali. Ah, quer saber? Manda o especial do helicóptero. Ah, miserável. Maldito, cara. Ah. Porra, ele vai começar a roubar já, mano? Caraca, ele quer roubar mesmo, mano. Toma. Está bonito logo. Pô, não pegou nem uma vez, cara. Legal aquilo ali. Miserável, cara. Eu estou dando margem para ele evoluir os poderes dele ali, né? Ah. Caraca. Caraca. Ele está muito roubado. Olha o maluqueiro não roubar direto ali, mano. Vamos ver se agora eu consigo apelar um pouquinho, né? É ruim que não pega a gente da sangue da defesa, né? Ah, ó. Esse golpe aqui, no máximo, é roubado demais, cara. Eu não vou fazer mais nada. Vou até o final com ele. A única coisa que a gente pode falar aqui, jogando com ou sem os cartuchos de expansão, é que não melhore em nada o load, né? Talvez até... Nossa. Acho que ele virou da Jill Valentine ali. Que divertido, cara. Vira até o Sasquatch eu também, né? Caraca. Toma. 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 Pega. Pegou. Agora eu vou ali. Toma. Cachorra. O load continua o mesmo, né? O jogo tem um loadzinho. Não é dos piores, né? Mas, tipo assim, a gente ficou meio que mal acostumado, né? Com o resultado dos outros jogos, né? Virou até a mulher ali daquele jogo, do Star Gladiator, né? Muito legal essa transformação, cara. Ah, maldita. Pega. Ah, não. Pega. Pegou. Matou disso. Matou bonito. Como eu falei. É um jogo que dá pra virar de boa. Tranquilo. Bem divertido. Facinho. Bem gostoso de jogar. E agora é Ibuki, né? Do Street Fighter 3. Lembra dela? Hahaha. Essa ninjazinha. Essa garotinha ninja. Apareceu no Street Fighter 3, né? Foi uma das personagens novas que apareceram ali, né? O Street Fighter 3 trouxe um mapa de personagens novos, né? Foi até um motivo de críticas na época, né? Que só trouxe, na sua maioria, personagens novos, né? Ninguém tinha visto, né? Até que eles tentaram consertar isso depois, né? Pega. Ah, 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 ah. Esse lance dela de uma pinguinha aí que eu nunca vi em lugar que tem um jogo de Fighter 3, né? Ah, maldita. Cara, nunca muito sangue, cara. Caraca, pegou o dela, cara. Pestei meu especial e tudo. Negócio evoluir aquele... Negócio evoluir meus especiais ali, né? Pegando um cristalzinho. Ninguém tinha visto antes, né? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Maldita! Pera. Pô, boa. Um zoom, né? Esse especial é mais fácil de pegar, cara. Fazer o que está dando certo, né? Ah, esqueci de apertar na hora. Uh, uh, pegou. Isso aí está dando certo, né? Ah, agora pegou. Agora vem. Vem, criança. Vem isso aqui. Ah, não. Cara, não tem muito sangue. Isso aqui é muito roubado, cara. Admito que isso aqui é roubado demais. Ai, cara, esse pingue dela também, mano. Aqui não adianta nem ela pular, cara. Tira tudo, tira magia, tira o pulo, se ela vier, se ela não ofender. E agora é a hora da Morrigan. Ah, uma das minhas favoritas, né? Uma das minhas personagens favoritas da Capcom. Não só da Darkstalker, mas de todos os jogos da Capcom. Adoro ela, cara. Ela é meio que parecido com Ryu, com Ken, assim, né? Em matéria de apelação, né? É até um pouquinho com a... Ah, miserável. O que eu estou falando, cara? Ah, desgraçada, cara. Não para de bater, cara. Não bolou! Ah, 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 ah. Cara, eu não tirei nada dela de sangue. Que maldita. Ah, vou morrer, cara. Caraca, apelou muito agora. Muito roubada, cara. Agora que eu falei que eu gosto dela, hein? Caraca, maluco! Agora morre, cara. Eu sou teu fã. Toma! Vamos cuidar com o que está dando certo, né? Ah, ah. Ah. Maldita, cara. Devia ter continuado com a... Caraca! Pega! Por favor. Caraca! Ganhei no finalzinho, cara. Nem acredito. Agora tu vai tomar. Agora vai tomar, desgraçado Chega a dar umas camerantazinhas ali Muita coisa na tela ali, mano Cadê a animação? Esse é o golpe mais arrombado do jogo, cara Se você encher isso aqui na tela nível 3, né? Aquele primeiro a magia ali Eu sei que praticamente ganhou a luta E agora é o último, né? É o Ken Vamos enfrentar o Ken agora Vai namorar depois Ah, já começou o Ken Começou, né? Ah, que bom Isso É bom que eles aceitam esse golpe aqui, né? Com muita facilidade O negócio é acertar o time Ah, sempre não dá pra mim fazer magia, né? Ah, vem, vem, cara Pegou Só quero que evolua o primeiro item Ah, desgraçado Não Miserável, cara Ah, não dá magia, não Desgraçado Desgraçado Caraca Derrubou meu cristal Caraca Não consegui fazer nada ali Do de lado e mais nada Desgraçado, cara Pega Ah, não é possível, cara Pega Por que que ele não acerta, maluco? Desgraçado Desgraçado Rapidão, maluco Ah, maluco Que a magia dele evolua Tinha que pegar, né? Não podia capar De jeito nenhum Ele aceitou, cara Ele tava defendendo e aceitou Deu mole Deu mole, Ken Enche a gente do poder máximo Caraca, pegou vários combos agora Vem Vem, vem, criança Vem Quer roubar? Rouba nisso aqui, ó Rouba aqui, ó Rouba, desgraçado Vem, desgraçado Vem roubar aqui Eu sou apelão mesmo Que a mente sabia Eu roubo mesmo também Máquina rouba comigo Não vou roubar Tá Valeu E ta ai o finalzinho da Felicia né, conseguimos virar sem dar continue, coisa rara aqui nessa série hein, mais uma das vezes, e ai parece até o Feilong fazendo um camel ali né, apareçomzinho ali, relâmpago Caps, o que é aquilo, a mistura de Capcom com Pepsi Cat Dragon, o que que é isso, é o filme dela, haha, vai treinar com o Feilong pra ver, você é a nova dragão né, dragão, gato dragão, felicia, no cinema breve e no cinema perto de você É isso ai galera, com o final desse game, eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu like, se não esta inscrito no canal, gostou do conteúdo, se inscreva também Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, tchau tchau galera Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho